Música Fala galera, Marquinhos aqui, antes de assistir o vídeo, espero que vocês se inscreve no canal e deixe o like É só isso amigos, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto e é nóis E aí gente, caralho viado Saudade Música Vai, 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 agachando o pé, 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 agachando Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar E para as mulheres que estavam me esperando E para as mulheres que estavam me esperando Essa nova moda pra vocês eu tô lançando Essa nova moda é i7 que tá lançando Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar Vai, vai, agachando, vem, relaxando Vai, agachando no final, vem de volar 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 Calma, calma, calma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Calma, calma, calma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Tá criticando, julgando Mas não sabe o que falar Fala que é ruim mas tá tocando Mas não vai combatir melhor Entente disparar só pra buscar Calma, calma, dar uma cinturada Menina pra frente mais um pouco emocionada Eu vou dar uma olma, uma olma, uma cintura da camada Não era para frente mais um pouquinho de uma chorada Oh! Calma, calma, uma cintura da camada Não era à frente mais um pouquinho de uma chorada Não era para você, quem não pode queira para você Eu vou dar uma olhada O que vai acontecer? É hoje um potinho? É hoje um potinho. Ah, mais um. Vai ter certeza, é mais um gostoso É mais um batido Tá criticando, mas não sabe o que falar Fala que é ruim, mas tá tocando em todas as quebradas Unimate de tiração pra molecada Unimate de tiração Tiração